Qual é a viada? Fala comigo! Se diga só, você conhece a dieta do ovo? Não? Bem, de acordo com o que estão falando aí, você perde mais ou menos aí uns 3 quilos em 3 dias Isso dá 1 quilo por dia, né? Mas você só pode comer ovo Acordou? Ovo A tarde? Ovo A noite? Ovo Irmão, é a base do ovo, certo? Claro que você pode beber um cafezinho, né? Um suco natural e tal E eu fiquei muito interessado com essa dieta Eu vou lutar agora dia 23 no Equador Tenho que perder aí uns 13 quilos mais ou menos É, 13 quilos em um mês E aí, será que eu consigo 3 dias comendo ovos direto? Porque no primeiro dia eu acho que é tranquilo O negócio é no segundo dia, no terceiro dia, né? E aí? O que que vai acontecer? Vou virar uma galinha? Quando eu for falar pro pessoal na rua, eu falo Oh! Quer acompanhar? Se inscreve no canal Fica ligadinho, segue lá no Instagram Vai tá tudo lá E ó, faz comigo Ah Tadinho Ah Tadinho, gostei da ideia Quero fazer a dieta junto contigo Como eu faço? Muito sim Vou colocar aqui pra vocês, ó Essas são as regras, ok? Beleza? Um amigo meu me ligou Me chamando pra ir na praia Né? Então eu já vou aproveitar pra começar Tá muito quente Tá quente pra caramba Eu vou até tirar a camisa Vou preparar ali o ovo logo Que eu tenho 2 ovos na geladeira E já vou pra lá correr Calma aí Pera aí Vamos começar, né? Beleza, gostoso, ótimo Mas esse é no primeiro dia Vamos ver daqui a 2 dias Daqui a 3 dias Eu vou terminar aqui Eu vou pra praia de Caraí Dar uma corrida Eu vou cortar E já volto filmando diretamente de lá, valeu? Você nunca vai no espaço Essa é a praia de Caraí Linda Olha isso O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa reta aqui Vai 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 fazer igual aquela música dos titãs em Chororó Andei, 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 andei Vai andando Vai Vai Chegou aqui no ponto A gente volta Isso tudo no pique Né, Edwin? Né, Edwin? Então é isso aí A gente vai fazer essa corrida E pra correr eu vim com aquela roupinha especial, né? Aquela roupa de porra Olha que sexy É, a gente vai ver tem. Sim A gente vai ver, tem o teu coração, né? É, o meu, que eu vou deixar lá? Isso que parece, o meu coração e vai nos dê-lolog Boa É isso aí Vim, como é? Marobos Pará, por nada Vim, como é? Vou fazer isso aqui Abrame a temperatura Vim, como é? Né, não, 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 não Ô Rodrigo, morreu? Tá merda. Vai ser ruim de segurar a gente em 2019, hein? Vamos meter a porrada em geral. Não tem outra. Chegamos. Chegamos, agora vamos voltar. Tranquilão. Deixa eu mostrar pra vocês só ali, ó. O museu do... É o MAC. Museu de Artes Contemporâneas. O museu, ó. Bonito demais. Parece até um disco voador. E logo ali, ó. Cristo Redentor. Com a Pedra da Gávea aqui, ó. Pão de Açúcar. Cara, é um lugar mágico. Manda, vai. Não sou guia, mas não. Fala, porra. Vai, onde é que fica o museu? À minha esquerda, vocês podem avistar a Fortaleza Santacruz da Barra. Regida por doze canhões. Aqui, um pouco mais à frente, vocês podem ver o Museu de Artes Contemporâneas. Logo atrás dele, o Cristo Redentor, o Corcopado. Uma bela vista, pra que a gente apreciar um fim de tarde. Sai, o guia turístico. Vamos lá. Voltou. Então, já tá terminando uma corridinha. A gente voou e voltou. Só que o Rodrigo agora quer dar um pulo na água. Por hoje aí, já tá pago. Praia linda demais. Praia de cara aí. Daqui a gente vê todos os pontos turísticos do Rio. Aí, eu pergunto pra vocês, ó. Será que vai chover? Será que vai? Não vai? Então, antes de voltar pra casa, eu resolvi fazer uma sombrinha na areia. Que tava um visual muito lindo. E a sombra ficou muito boa na filmagem. Então, eu vou colocar pra vocês darem uma olhada só. Deita, relaxa, ou fica por cima e encaixa. Tudo aquilo que você espera, eu faço valer até ficar suada. Deita, relaxa, ou fica por cima e encaixa. Rebola e ferrida, marra de bandida, ainda nem pedindo não para. Ela senta gostosa e eu quero de novo. Minha enfeitiça faz acrobacias, adora essa vista. Suas pernas pra cima, tu nem acredita. Como eu uso a língua, eu falo demais. Te xingo de tudo, você me adora. Eu sou vagabundo, é sempre no meu carro. E nada de motel, tu olha pra frente e eu... Ficou foda, não ficou? Ah, gostou? Legal? Vai lá no meu Instagram, curte lá. Vai ficar legal. A gente desenrola. É, ficou desenrola aí, legal. Então, acabou o treino, o que que acontece? Eu fui direto pro mercado. Porque o ovo lá em casa tinha acabado. Vou levar logo dois. Vou olhar dentro pra ver se tá branquinho, bonitinho. E de lá, eu fui direto pra casa da minha mãe. Porque já tava na hora de jantar. Então, eu fui lá fazer uma omelete. E vou te falar um negócio aqui. A omelete do pai aqui é a omelete. Ficou, meu irmão. A omelete ficou. Ó. Olha só, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Oi!